E aí galera, beleza? Aqui eu falo com vocês, é o AJ. E dessa vez galera, eu vim trazer pra vocês o primeiro vídeo aí da beta de Tants vs Umbs Garden Warfare 2, galera. Galera, só pra começar hoje aqui, ó, o primeiro vídeo que eu dei trazer é do menuzinho desse jogo. Olha, vocês se perguntam, uai, você já tá jogando? Não, eu tô no menu da porra do jogo. Olha, se liga. Esse aqui, vamos ver aqui, esse aqui é o correio. Esse aqui não tá disponível na beta. Então eu vim aqui, ó, pra jogar o multiplayer, ó, se liga. Vim nesse aqui, ó. Eu tenho que vir aqui. Opa, é o que que vai rolar? Um portal vai surgir aqui, guys. Se liga nisso. Nossa, show de bola, né, velho? Não vou entrar ali, por enquanto. Vamos ver aqui, ó, quadro de missões. Tem essas missões, eu acho que estaria disponível na beta, ainda não fiz nenhuma. De médio, batalha herbal, canívoro com fome. Tem também, aqui são os da plantas, as missões da planta, aqui dos zumbis. E aqui também tem multiplayer. Não sei quando funciona ainda, eu vou trazer um vídeo falando disso. Aqui tem opções pro mundo. As opções pro mundo não estão disponíveis na beta. Hum, eu vi isso aqui, dá pra você jogar com os amigos. É isso mesmo. Talvez aqui seja montar squad, não sei, ainda não tá disponível. Aqui temos o carro do Dave Doidão. Não está disponível na beta também. Aqui também tem essa garagem aqui, que também não tá disponível. Olha lá. Só no jogo, no lançamento do jogo que vai descobrir isso. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Você vê, se você não percebeu ainda, nós estamos na casa do Dave Doidão, guys. Olha isso. Não tem menu. Esse é o menu. É, ué. Aqui, loja de figurinhas. É aqui que você compra a figurinha. Vou até comprar uma aqui. Vamos ver o que vai dar pra gente aqui. É só item de planta, auto-reanimação. É as ervas de planta que você põe, né? Aqui, ó. É como se fosse... Aqui você dá pra ver as estatísticas de cada... Cada planta surta que você joga. Olha aqui. Aqui é de espalha de ervilha. Essa aqui que é um novo personagem. Também vou trazer um vídeo falando disso. Um novo personagem. Essa aqui todo mundo conhece. E tipo, é uma casa mesmo. Cercada, pá. E outra coisa que às vezes não sabe. É se você se perguntar, ah, mas só tem isso. Cara, dá pra você mudar, tá ligado? Dá pra... Ainda tem outra coisa aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Aqui você seleciona os personagens. Dá pra você trocar de personagem. Então pode espalhar ele aqui. Tá vendo? E também, guys. Olha só. Dá pra você meio que treinar aqui. Se nega, eu já vou aqui no canhão aqui. Tipo, como se fosse um treino aqui. Dá pra você fazer esse... Minigame aqui de... Você sobreviver. E aqui, ó. Vai vindo zumbis ali. Então, olha só que interessante. Isso aqui é no jardim, tá ligado? Vou botar um zumbizinho aqui. Caraca. E fica outras plantas se ajudando também. Lembrando que isso aqui tudo é um menu. Isso é um menu do jogo. Fabuloso esse menu, é. Dá pra você treinar aqui. E agora, galera? O que eu vou mostrar pra vocês? É uma coisa que... Aí vocês se perguntam... Ah, mas você tá do lado das plantas aqui, não sei o que. Daquele lado ali... É um lado... Do zumbis, guys. Olha só isso aqui. É o jardim dos zumbis. Dá pra você tentar invadir aqui. Dá pra você tentar invadir. Vai lá, ó. Toca uma sirenezinha. E a porrada de zumbi vai juntar, não sei. Com certeza eu vou morrer aqui. Que é difícil, ó. Os zumbis tudo vem, não sei. É como se você estivesse invadindo aqui a casa deles. É isso que você tá fazendo. É só, junta a galera. Não sei se eu fico fudida. Ai. Vou morrer com certeza. É difícil, irmão. Nossa, vem a galera. Eita. Junta todo mundo no C. Ih, dá pra você trocar de lado. Dá pra você ir daquele lado de lado. De aqui, ó. Agora eu vou trocar de lado. Vou apertar Y aqui. Trocar de lado. Agora eu já nasço como... Como zumbi. Vou pegar aqui o zumbizinho. Eu vou jogar com eles um pouquinho aqui. Aqui, ó. Agora eu já tô aqui no... Do outro lado. Tô no zumbi. Olha só isso aqui. É diferenciado. Tem as mesmas coisas. Mas é um pouco diferenciado. Eu achei até mais bonito. É só pra você ver. Bem maior do que o lado das plantas, né. Vamos ver que nós temos aqui fora. Aqui, você vê uma coisa... Aqui o... Não dá pra usar também. Também vai ser a mesma coisa. Vamos ver aqui, ó. Também só na beta. Ela até mostra ali de um lado... Do lado das plantas. E do outro lado dos zumbis, né. Aqui tem um portalzinho também do multi-play. Aqui também tem um canhãozinho. Rolava, ó. Só dar uma testada aqui. Abriu nessas beta... Na beta o jogo tá sensacional. Eu joguei um pouquinho. Eu trazei isso no outro vídeo. Quem é esse tirão de zumbi, cara. Tem esse robôzinho aqui. Deixa eu chamar aqui só um pouquinho. Só pra vocês verem como é que tá doido. Olha, se liga nisso, cara. Nossa senhora. Novos personagens. E olha que isso aqui é aberto ainda. Não me engançou o jogo. Tá muito show de bola, viu. Olha, deixa eu soltar um poderzinho aqui. Tá levando é tudo, moleque. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de avaliar. Se possível, comenta aí embaixo. Se vocês estão gostando do vídeo. Se inscreva no canal pra não perder mais vídeos disso. Deixa o seu like aqui pra eu saber se vocês gostaram. Então é isso. Até a próxima. Valeu, falou e... Fui. É nóis. É nóis.